Na última quarta-feira, a TV Suprem realizou mais uma live do programa Movimento 2022-2030, O Brasil e o Mundo que Queremos. Sempre com vista em refletir os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, os ODSs, o encontro foi marcado pelo tema Justiça Restaurativa. O 16º ODS, que busca promover sociedades pacíficas e proporcionar o acesso à justiça, foi abordado a partir da perspectiva da técnica de solução de conflitos orientada pela criatividade e sensibilidade, a partir da escuta dos ofensores e das vítimas. O doutor Leoberto Branquer, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, afirma a necessidade de uma escuta qualificada em meio aos conflitos como forma de transformar a lógica punitiva da sanção criminal, não apenas aos indivíduos em conflitos, mas também todo o sistema social em torno. E essa moldura implica uma ressignificação da forma como nós esperamos resposta diante de uma infração. Nós vamos propor, então, substituir o elemento de culpa pela ideia de responsabilidade. Ao invés da ideia de punição, nós não vamos propor impunidade. Nós vamos propor, ao contrário, responsabilização num sentido ativo, num sentido de assumir as consequências dos seus atos mediante uma proposta de reparação do dano. Pode ser simbólica, pode ser material, mas que tenha um sentido de compensação do mal causado. Para o promotor de justiça do MPDFT, Pedro Tomé, a justiça restaurativa também precisa ser absorvida pelo Estado, tendo em vista as dificuldades no contexto do sistema judiciário. Eu entendo, na verdade, a justiça restaurativa como um antídoto para o Estado inconstitucional de coisas que nós vivemos em matéria de segurança pública no Brasil e matéria de execução penal no Brasil. O Estado também tem que ouvir isso. Já participei muito de audiências em que a vítima precisava desabafar, ela tentava desabafar em audiência e não foi possível. Porque o juiz realmente não tem tempo, o promotor não tem tempo. Nós temos a próxima audiência, nós temos mais cinco audiências. Então, não se ouve de uma forma qualificada a vítima. A live da TV Suprem contou ainda com a participação da jornalista e mediadora Tatiana Sócrates. O diálogo faz parte da programação de encontros que discutem os caminhos para alcançar o êxito na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Todas as quartas, às 18 horas, você pode acompanhar mais uma live do Movimento 2022-2030 no YouTube da TV Suprem. A programação fica disponível no canal, além de ser veiculada no Canal 2 da NET em Brasília, 12 em Salvador e 17 em Goiânia. TV Suprem Para uma nova consciência, uma nova televisão.